Ah, meu grande bem, pudesse eu ver a estrada Pudesse eu ter a rota certa que levasse até dentro de ti Ah, meu grande bem, só vejo pistas falsas É sempre assim, cada picada aberta me tem mais fechada em mim És o luar, ao mesmo tempo luz e mistério Como encontrar a chave desse seu riso sério Doçura de luz, amargo e sombra escura Procura em vão, banhar-me em ti e poder decifrar seu coração És o luar, ao mesmo tempo luz e mistério Como encontrar a chave desse seu riso sério Ah, meu grande mistério, meu bem, doce luz Abrir a porta desse império seu e ser feliz A chave do céu Ah, meu grande mistério Dias Dias Legenda Adriana Zanotto